Voltemos a estúdio e muito bem para vos dar a conhecer um protocolo entre o Ministério da Saúde e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O objetivo é desenhar o serviço de registro de saúde eletrónico. Vamos tentar perceber um bocadinho em que é que isto consiste e quais as vantagens práticas para todos nós com a ajuda de Lia Patrício, do Centro da Faculdade de Engenharia. Bem-vindo ao Porto Live, é um prazer recebê-la aqui. Lia, estamos a falar de um protocolo que já foi assinado. Já foi assinado. Muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, o protocolo foi assinado em julho passado e neste protocolo a Faculdade de Engenharia do Porto vai contribuir precisamente para o desenho do registro de saúde eletrónico. O registro de saúde eletrónico, em termos mais práticos, é um sistema que permite integrar a informação de saúde do cidadão e permite torná-la acessível aos profissionais de saúde sempre que isso seja relevante e útil para a prestação dos cuidados de saúde. Dando um exemplo, posso, por exemplo, ter aqui ido ao hospital e ter feito um exame, sou acompanhada pelo meu médico, mas vou de férias para o Algarve e tenho, vamos lá ver, uma alergia, um problema e tenho que ir ao médico. E mediante, portanto, isto é um sistema seguro, portanto, a questão da segurança é uma questão que está a ser tratada, há inclusive um grupo, dentro do grupo de trabalho, uma equipa a trabalhar especificamente nesta área, mas é possível aceder, por exemplo, a um diagnóstico, a informação que seja relevante para que o médico me possa prestar um melhor serviço desse ponto de vista, não é? Parece-me uma ótima ideia e que vai facilitar a vida, com certeza, a muitos profissionais de saúde, pelo menos é esse o objetivo, não é? Exatamente, portanto, aqui neste projeto, isto é um projeto grande, importante, eu penso que estruturante até para o sistema de saúde, há uma comissão nacional, portanto, que foi nomeada para o efeito, da parte do Ministério da Saúde e vários grupos de trabalho e, portanto, a Faculdade de Engenharia vai colaborar em três áreas, em três grandes áreas. E uma das áreas é precisamente, por isso é que se chama, tem esse título que é o desenho do serviço de registro de saúde eletrónico, é tornar isso um serviço, ou seja, muitas vezes nós pensamos num registro de saúde eletrónico como uma aplicação informática e isso não pode ser só isso. Um dos objetivos é que ele venha precisamente a contribuir, quer para o cidadão, para ter mais informação sobre a sua saúde e para que os profissionais de saúde possam prestar melhores cuidados. Por exemplo, se uma pessoa tiver um acidente, poder consultar, por exemplo, as alergias, até para que, eventualmente, os medicamentos que sejam receitados não vão, digamos, ser incompatíveis com essas alergias, isso é um aspecto muito importante que permite... Exatamente, é como aquelas situações em que uma pessoa, infelizmente, às vezes acontecem acidentes, uma pessoa até está inconsciente, chega a um hospital, não há forma de comunicar e basta a pessoa que está com a carteira ter o bilhete de identidade, muito provavelmente vai ser assim que funciona, não sei, estou a imaginar, chega ao hospital e aí as pessoas já lhe podem, provavelmente, ter um processo e receitar e dar-lhe determinados medicamentos que não façam mal nem prejudiquem a sua saúde. Exatamente, exatamente. Muitas dessas questões estão por definir, ou seja, o projeto está a arrancar. Estou cheio de ideias já, se quiserem a explora, exatamente. E, portanto, uma das coisas que nós vamos fazer, enquanto no âmbito deste protocolo, é precisamente estudar, ou seja, todos nós pensamos, eu acho que é fácil entender que o registro de saúde eletrónico tem um grande potencial em termos de benefício, mas depois há outros desafios, que são desafios muito grandes, para que isso, de facto, possa ser levado a cabo com sucesso. E que seja viável, não é? Exatamente. Uma das questões é, por exemplo, todos nós sabemos que os profissionais de saúde estão muitas vezes assobervados com o trabalho e se a utilização do registro de saúde eletrónico for muito complicada, se a informação a que se acede não é aquela informação mais relevante e se eu tenho até muita informação, mas não é a informação que eu preciso, isso pode ser um entrave ao sucesso da adaptação, da adoção e da implementação do registro de saúde eletrónico. E por isso mesmo nós pretendemos, no âmbito deste estudo, falar, entrevistar, de acordo com metodologias que nós utilizamos, profissionais de saúde, cidadãos, vários, portanto, vários elementos da rede de cuidados de saúde. Portanto, porque temos aqui envolvidos hospitais públicos, hospitais privados, clínicas, centro de saúde e é importante que todos adotem e que vejam o registro de saúde eletrónico como elemento, de facto, que facilita a sua vida e que traga valor acrescentado e isso, lá está, não são desafios meramente tecnológicos, não é? Acredito. Vai ter um impacto, com certeza, junto dos hospitais, centros de saúde, clínicas, o impacto, espera-se, que positivo. Contudo, considero que há uma alteração do dia-a-dia destes locais onde se pretende receber pacientes e cuidar melhor deles? Naturalmente, não é? Quanto mais não seja, porque os profissionais de saúde vão ter que interagir com este novo sistema e haverá, naturalmente, algum impacto nos próprios procedimentos habituais. Isso é uma área que nós também estamos a trabalhar em termos de colaborar para uma implementação mais eficaz e, nesse sentido, também temos uma área, aliás, é a segunda área em que nós estamos a trabalhar, a outra é a parte da arquitetura de sistemas de informação e a arquitetura de informação que é mais técnica, é estudar qual é o impacto que o registro de saúde eletrónico, as várias alternativas, porque neste momento ainda está em aberto, qual é o impacto que vão ter nestes processos, nos processos, nos procedimentos, nas práticas destas organizações da rede de cuidados de saúde e procurar desenhar o registro de saúde eletrónico de forma a haver aqui uma melhor adaptação e que, de facto, essas potencialidades sejam aproveitadas ao máximo. Para terminar, já percebi que o processo é muito complicado, prevê-se que esteja pronto em que ano? O Sr. Secretário de Estado da Saúde definiu como grande meta que, em 2012, no fim de 2012, que haja uma primeira fase já a operar e, portanto, é um grande desafio. Muito trabalho, não é? Para o qual, exato, e, de facto, nós temos, vamos ter três alunos de doutoramento a trabalhar 100% nesta colaboração. Mais emprego, um bom ponto de vista. Muito obrigada, Lia, pela presença no Porto Alain. Foi um prazer conhecer e, com certeza, que vai ser notícia este novo projeto, mais vezes, aqui no Porto Alain. Vamos agora.